Pessoal, olhem só minha barriga! Eu tô grávida! E se vocês deixarem o like, o meu bebê vai nascer agora! Ok, vocês deixaram muitos likes e o meu bebê nasceu! Esse é o meu bebezinho! Oi, pessoal! Vocês não pensaram que era um bebê de verdade, né? Mas já se inscreve aqui, porque agora nós vamos ajudar uma grávida. Ela precisa de ajuda! Ela vai ter um bebê de verdade! Ok, bebezinho, você já nasceu! Mas o bebê dessa grávida ainda não! Vamos ajudá-la! Deixa eu ver esse barrigão! Olha! Vai nascer esse bebê lindíssimo! Próximo nível! Olha! Nós ganhamos uma garrafa d'água, é isso? Sei lá! Então vamos lá continuar analisando essa barriguinha! Vamos colocar gel na barriga da grávida! Olha! Porque nós vamos fazer o ultrassol para ver o bebê! E eu também ganhei luvinhas! Ok! Eu não quero dar nota pra esse jogo agora! Tem uma grávida que precisa de ajuda! Ok! Ela precisa de mais gel! Ai, tô me sentindo muito médica! O que que é isso aqui que eu ganhei? Sei lá, gente! Na verdade, eu acho que eu não tô ganhando, porque eu não tô assistindo o anúncio! Então eu tô perdendo tudo mesmo! Eu só tô fazendo aqui as fases pra ver o que vai acontecer com essa grávida! Será que ela vai conseguir ter o seu bebê? E olha, gente! Estamos fazendo o ultrassol! Olha o bebê ali na telinha! Com uma chupeta cor de rosa! Será que é uma menina? Tudo bem! Cor não tem nada a ver, né? Mas talvez seja! Eu descobri a chupetinha rosa antes da hora! Eu acho que essa chupeta é um sinal! E olha, era um sinal mesmo! Eu juro que eu não sabia disso! Qual é o gênero do bebê? Lembre-se da cor da chupeta! E a chupeta era rosa! E aqui tá rosa! Então nós vamos ter uma menininha, meu bebezinho! Ai, que demais! Nós vamos ter uma menina! Uhul! Então vamos continuar examinando! Se começar a ficar chata essas telinhas, o editor pode cortar pra gente! Então, já que a gente já viu o bebê e tudo mais, tá na hora de ver o coraçãozinho! Se tá batendo bonitinho! E olha, o coração do bebê tá super batendo! O bebê tá super saudável! Oh, que demais! Eu tô feliz! Eu ganhei até fones de ouvido! Mas eu sou uma médica muito séria! Eu não posso usar fones de ouvido no trabalho, né? Opa, eu tô usando! Disfarça! Ok! É por isso que eu ganhei um fone de ouvido! O bebê, pra ficar feliz, ele precisa escutar música! Escutando musiquinha, o bebezinho! E olha, acabei de reparar, já tô com 6.300 moedas! Que demais! E aí eu fico desbloqueando vários itens assim de médico! Só que eu vi que aqui nós podemos clicar no quarto do bebê! Ir montando! Então, já vamos comprar um bercinho pro bebezinho que vai nascer! E também já vamos comprar brinquedos pro bebezinho! E também já vamos comprar cortinas! Opa, não era cortina não, gente! Era parede! Pronto, acabou meu dinheiro! Agora eu não tenho mais dinheiro pra gastar! Preciso demais! Então vou continuar meu trabalho! Vamos medir a pressão da médica! Ops, da grávida! Tô falando tudo errado! Ok! É pra eu testar a pressão dela! Será que tá tudo bem? Eu acho que tá ótimo! Eu acho que tá pronto pra nascer esse bebê! Já quero que ele nasça agora! E aí? É pra tampar a barriga? Não, é pra medir a barriga! Também tá essa barriga, hein? 38 centímetros! Muito bem! Não sei se isso é bom! Pior que eu acabei de desbloquear o bebê! Ah, eles são bem parecidos! Só na sério! Não sabia que eu tinha que desbloquear o bebê! Agora que eu desbloqueei o bebê, eu acho que ele tá pronto pra nascer! Vocês não acham? Não faço ideia! Mas eu acho que sim! Então vamos lá! Aperte para o bebê nascer! Tem que ficar apertando! E o bebê vai nascer! Gente, nasceu! Veio pulando na mão do médico! Eu sou médica, né? Mas o médico do jogo foi muito engraçado! Não acredito! Ele nasceu, gente! E pra abrir o pulmão, tem que dar um tapinha no bebê! Ai, tem que dar um tapinha nele, gente! Meu Deus, censura essa bundinha dele! E olha, ele teve o choro de bebê perfeito para nascer! Tá tudo sob controle! Ok, esse jogo é doido! E eu desbloqueei o médico! Eu vi o médico ali! Já tava desbloqueado! E agora, gente... O bebê nasceu! Ai, que bebê bonitinho! Como é que esse bebê vai chamar? Falem aí nos comentários um nome pra ele! Vamos medir que tamanho ele tem! Gente, eu não sei! Eu esqueci de ver o tamanho! Eu esqueci de ver o tamanho do bebê! Alguém viu? Alguém presta atenção no numerozinho? E agora ele tem que usar uma pulseirinha de hospital! Na verdade, ele não! Porque é ela! É uma bebezinha! A gente já sabia disso, porque ela é da chupeta! E nós temos que escolher um nome pra ela! Evelyn, Ethan ou Galaxy? Não! Evelyn! É um nome de garotinha! Completamos o nível! E o bebê tá chorando! O que a gente tem que fazer? Tem que fazer o exame do pezinho! Vai pintar aqui, ó! A gente faz isso com o bebê na vida real, se eu não me engano! Mas eu acho que não é assim! Eu acho que não coloca o bebê num balde e pinta as pegadas dele! Eu acho, né? Não tenho certeza! O que eu tô fazendo de errado? Tem que deixar super visível? Ok, bebezinho! Ai, gente! Esse jogo é fofo demais! Tô com vontade de ter um bebê na vida real! Eu já tenho! Já tenho! Ok! Então agora, nós precisamos fazer as malas com os itens do bebê! Eu não sei porquê! Não sei se a gente vai viajar pra algum lugar! Ou se a gente vai embora do hospital! Ou se é a mala pra levar pro hospital! Já que o bebê e a mãe precisam de ajuda! Não entendi, na verdade! E eu já tenho 18 mil moedas! Opa! Eu tenho um nível teste! Que se chama... Você está grávida? Gente, mas ela já está grávida! Ela já teve um bebê! Não! Eu quero continuar a história do bebê! Que história é essa de você? Está grávida? Ela já sabe, gente! Ela nem está mais grávida! Porque ela já teve uma criança! Mas eu sou curiosa, gente! Será que eu clico ou não? Ah, não! Se eu clicar, eu tenho que assistir alguns... Gente, nenhum! Eu vou continuar aqui com a minha jornada bebezística! E eu vou preparar a primeira mamadeira do bebê! Então vamos preparar! A gente usa leite, né? E a fórmula! Gente, que bagunça que eu estou fazendo! E fecha a mamadeira e chacoalha para dar para o bebê! Ai, que bonitinho! Eu amei muitíssimo! Ai, que bonitinho! E agora, o que a gente faz? Coloca o leite para esquentar! Lógico! Lógico! Deixa bem quentinho para o bebezinho! E eu acho que não pode esquentar tanto! Eu não sei se estou fazendo certo! Eu acho que tem que ficar segurando aqui! Enquanto esquenta! Então está pegando fogo o negócio! Mas está pronto! Eu espero que não esteja errado demais! E o bebê vai tomar a sua primeira mamadeirinha! Ok! Toma tudinho, bebezinho! Para a mamãe ficar feliz! Lá, lá, lá! Eu não entendi alguma coisa! Primeiro eu era a médica, gente! Que estava cuidando da grávida! E agora eu cuido do bebê! Será que eu virei a mãe do nada? Sei lá! Sei lá! Eu estou ajudando! Eu acho que eu sou a babá! Vamos fazer o bebê arrotar, né? Depois que mama tem que arrotar! Que é aí para dormir bonitinho e saudável! E tudo bem com o bebê? Ai, ele arrotou! E está feliz agora, gente! Estou apaixonada por esse jogo! E por este bebê! Tudo bem! Vamos lá! Está na hora de tomar um banhinho! O bebezinho! Então vamos lavar tudo! Vamos lavar tudo! Vamos lavar tudo! O bebezinho! Lavando! 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 Tudinho! Tudinho! Para ficar limpinho! Ficou! E nós passamos de fase! E podemos ter um novo berço! E agora o que eu tenho que fazer? Chacoalhar para o bebê dormir! Então falem baixinho, pessoal! O bebê está dormindo! Vocês têm que falar baixinho! Isso! Baixinho! Pronto! Eu tenho que dormir! Se eu gritar, ele acorda! E daí também tem o nível extra de chá revelação! Mas eu já sei que é uma menina! Esse jogo está doido! Esse jogo está doido! Estão continuando aqui as minhas missões! De cuidar da criança! E agora? Chegou o grande dia de engatinhar até a mamãe! Ai, que fofinho! Aprendei, vai engatinhar! Todos esperamos muito por este momentinho! Ai, que fofo! E pronto, gente! Está dando tudo certo! O bebê nasceu, cresceu! E agora? Ele vai até aprender a andar! Olha isso! Está todo feliz aprendendo a andar! Eu também estou feliz por você, bebezinho! Bebezinha! Ai, gente! Eu sei que é uma menina, mas eu esqueço! Né, Evelyn? Você está muito feliz, meu amor! E finalmente! Eu não comprei os brinquedos à toa! Ele começou a brincar, pessoal! E essa foi a minha jornada! Eu cuidei da grávida e do bebê! E posso continuar cuidando se você deixar o seu like nesse vídeo agora! E pedir mais episódios! Então é isso! Um beijo e até o próximo! Tchau, tchau!